E aí, vamos falar de um problema sério agora em São José dos Campos, que nem tudo é festa. É o problema do busão. E só quem usa o transporte coletivo sabe o que é problema. O pessoal lá da região do Putim, zona sudeste da cidade, está pedindo ajuda para resolver um problema do transporte público. Porque eles falam que as linhas que atendem o bairro costumam ficar cheias nos horários de pico. E que é assim, a distribuição dos ônibus não é bem feita. Porque demora para vir e quando vem, vem um atrás do outro. Se fosse atendido corretamente, seria mais eficiente. O pessoal reclama das linhas 202 e 302, que liga a região do Putim ao centro da cidade. Fala que tem atraso, é uma bagunça, é um ônibus atrás do outro, depois demora. De acordo com os moradores, as linhas deveriam passar a cada 20 minutos, mas com os atrasos, eles têm que esperar quase o dobro do tempo. Então assim, é isso. Demora quase 40 minutos, passa um, dois minutos depois, passa o outro. Aí vem um lotado e o outro vazio, da mesma linha, um atrás do outro. É um flagrante disso aí, Coala? Põe na tela aí o flagrante, Coala. Na região aqui do Putim, próximo a Santa Fé, podemos aí flagrar dois veículos do mesmo itinerário. Ou seja, o veículo da frente, dentro do horário correto, e esse aqui que está atrasado e completamente lotado. Pode flagrar, completamente lotado. Dá para perceber o desequilíbrio na entrega dos horários aqui na região sudeste de São José dos Campos. Ô Eugênio, ó, nós falamos com o pessoal da Bus Valley também, tem que cobrar a Bus Valley, tem que cobrar a Prefeitura, tem que cobrar... Que empresa que é essa verdinha, hein? Expresso Maringá, é isso? Cheio de ônibus. Motorista, sem hora não dá na hora. Hora, meu filho, eu tenho hora, tá muito devagar. Ô motorista! Aí, ó, o povo, o povo chia mesmo. O povo fica louco, né? Mas tá aí, ó, o pessoal reclama porque tá mal organizado, né? Até agora nada da Secretaria de Mobilidade Urbana, nada de lugar nenhum, né? É, o povo tá esperando o ônibus pra mandar a nota e não passa. Deve ser isso. Deve estar atrasado, né? O busão. Vamos ver se até o final do programa a gente tem uma resposta, Eugênio, ó. Ou se não, amanhã, sem falta, botar alguém da Secretaria pra falar sobre isso aí, saber o que tá sendo feito. Em São José tem aplicativo, tem o horário do busão no celular, tem no celular. E tá atrasando? Ô, o negócio só funciona no centro. Vamos saber disso, hein? Então, vamos cobrar uma resposta aí das autoridades, tá bom? Vamos nesta, mas atrasado, hein, coa lá!